E aí o Defante me ligou também e falou, cara, como é que cê tá e tal. E o Defante é muito louco, né, mano? Ele falou, cara, assume mesmo que cê come bosta e foda-se. Inclusive, vem no meu programa, a gente faz um bolo de chocolate, tá ligado? Então... é uma doideira. Cara, assim, cê sabe que quando a gente falou assim, que... Eu falei pros caras, não, pô, cê sabe quem que eu tô tentando trazer? Vou trazer o Fernando Mais, o cara que estourou aí com esse bagulho de merda, não sei o quê. Aí vagabundo, assim, pô, fala com ele de longe, irmão. Vocês que tão aí em casa, chupa, pinto, xereque, cua, doidado. Tá falando de mim? Eu sei o que cês fazem na internet, bicho. E tá falando de mim? Ah, a galera coça c... e cheira, nunca fez isso? Peida na mão e cheira, moçada tá fazendo isso a beça. Ah, tira melequinha e gruda não sei aonde. Eu tô ligado no viés de vocês, bicho. Ah, para. Tchau. Tchau.